Ela me apresentou na garagem da minha casa. Você conhece, você assistiu o filme Close? Eu falei, não. Você conhece Damien Rice? Puta, Damien Rice. Eu não conheço. Aí ela, posso botar uma música dele? Aí ela pôs. Eu falei, pô, que música bonita. E so it is, tararina. Falei, que pô, bonita. Ela, pô, eu fiz uma versão. Falei, sério? É. Aí ela tocou. Aí eu, no princípio, achei estranho, assim. Eu acho que estava em outro tom, o tom dela. Aí ela virou, pô, eu adoraria que você cantasse comigo. Eu falei, pô, Ana, eu não sou cantor romântico. Eu não sei fazer isso. Aí ela, tá, vamos nessa. Daí tal. Aí eu cantei. Ela, nossa, que coisa linda. Não, não, mas você arrasou. Nossa. Um monte de música pra encerrar, só encerrava essa. Ela estava amarradona. Aí ela virou pra mim e falou assim, pô, vamos gravar um DVD. Eu falei, não, não vamos não. Vamos sim, cara. Vai dar mó certo. Falei, Ana, não é bem isso que eu estou procurando no momento. Minha gravadora lá na França. Então eu falei, então vamos fazer o seguinte. A gente não está mal assistido aqui. Então vamos pegar esse projeto pra gente. Então a gente faz, a gente banca. Tinha banca a metade, tinha banca a metade. Eu não queria, sabe, desapontar ela. Tive fazendo cavaleiro. Mas estávamos arrumando um jeito. Então eu não queria. Ah, beleza, vamos fazer assim. Aí gravamos e tal. Pegamos a responsabilidade do tudo. Mas como ela era da Sony, eu acredito, nunca conversamos sobre isso, que ela demonstrou o projeto. A turma olhou e falou, ah, isso na rua já, isso na rua já. E eu tinha que autorizar. E na época, eles estavam fazendo uma festa bastante generosa. E meus amigos estavam numa pindaíba. E eu fazendo o charminho, fazendo o charminho, querendo recusar. Teve uma hora que me bateu um negócio, falei, pô, meus amigos. Minha banda, os caras estão no maior veneno. E essa grana aí e tal, recusando com o trabalho. Pô, é... O trabalho é digno. Libera esse negócio. Aí o bichinho falando, libera esse negócio. Deixa eu ser chato. Aí o outro, temoso. Libera não, libera não. Nada.